Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem mulherada? Tudo bem para você que está aí do outro lado? Vai começar mais um bate-papo Queen. Está correria demais, né? Está quarentena, mas está correria. Isso é muito bom. E eu quero dizer seja bem-vinda para você que está nos assistindo pela primeira vez. Seja bem-vinda você que já é veterana, que não perde um bate-papo Queen. Para você que assiste depois, não assiste ao vivo, mas assiste às gravações. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero agradecer essa oportunidade, porque Deus, Ele sempre transforma os momentos que parecem ser ruins, que parecem ser desafiadores. Ele sempre transforma esses momentos em coisas boas. E essas lives, os momentos que a gente tem ficado aqui, gravado o bate-papo Queen, tem abençoado muitas pessoas. Eu tenho recebido testemunhos e muito em breve a gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Hoje é um dia muito especial, porque eu tenho um convidado. Antes de eu chamar essa nossa convidada, ou esse nosso convidado, não sei, vamos fazer a nossa enquete dessa noite. Se você está assistindo, eu quero que você escreva aí. Sobre qual mulher nós vamos falar nessa noite? Se você puder compartilhar com as pessoas, entrar para compartilhar, para mandar para todo mundo para avisar nos links que a gente já está ao vivo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma mulher, assim, muito importante. Todas as mulheres da Bíblia, né? Todos os personagens da Bíblia, de alguma forma, eles são importantes. Porque se as histórias foram escritas, né? Aqui, para que cada um de nós hoje soubéssemos do que aconteceu, eu sempre falo isso, é porque tem a sua importância, tem os seus motivos. E essa mulher, ela, a partir dela, muitas coisas aconteceram. E deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre essa mulher. Cadê a mulherada, gente? Todo mundo dormindo hoje? Cadê vocês? Andressa, manda nos grupos, no Insta também, né? Essa mulher que a gente vai falar nessa noite é uma mulher muito especial, porque ela, se eu disser essa palavra que está vindo na minha mente, vocês já vão adivinhar. Mas essa mulher, ela foi a pioneira, né? Vamos dizer assim. Na verdade, ela foi a primeira mulher, a primeira mulher a estar na Terra. E o significado do seu nome é mãe. E nesta semana, né? Que antecede o dia das mães. Nós estamos também fazendo, né? As nossas lives ali de manhã, 10 horas da manhã. Na semana desafios da maternidade, arroba Renata Galvão deu o up. E nessa semana, não seria, né? Outra pessoa para que nós falássemos da sua importância, que é ela que tem o significado, o seu nome significa mãe. Isso mesmo. Nós vamos falar sobre Eva. Quem não conhece a história de Eva? Eva foi a primeira mulher a existir. Nós sabemos que quando Deus criou todas as coisas, depois que ele criou o homem, ele pensou, né? Não é bom que o homem esteja só. E a Bíblia fala que Deus fez com que Adão dormisse. E quando ele estava tirando o cochilo, Deus tirou de dentro do homem, da sua costela, uma outra pessoa, uma mulher, que era diferente dele, mas que o completava, né? Essa mulher veio para completar. A palavra de Deus diz que Eva veio para ser a adjuntora, para ser a auxiliadora, para completar a vida de Adão, né? E desde então existe o homem e a mulher. E a vida de Eva, né? Muitas pessoas têm raiva de Eva, né? Muitas mulheres culpam Eva por muitas coisas. E nós vamos saber nessa noite qual é o real significado da sua existência. O que que Deus queria nos mostrar através da sua vida, da vida dela, da vida de Adão? O que que ele estava querendo dizer para o futuro com a criação desses dois, né? E nós sabemos que Eva, ela juntamente com Adão vivia no jardim, eles recebiam a visitação de Deus na viração do dia, é o que a Bíblia fala. Difícil. Então vamos lá! E aí, sabe o que que aconteceu? Ela, a Bíblia fala que eles tinham uma ordem, né? Uma direção do Senhor que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores daquele jardim, menos de uma árvore. E a Bíblia fala que o inimigo veio, ele chamou a Eva, ofereceu o fruto, ela comeu e assim ela fez e também ofereceu para Adão. Não! Isso não é uma história da carochinha, isso não é utopia, isso é verdade. Está escrito na palavra de Deus e é sobre ela que nós vamos falar nessa noite. Você tem dúvidas sobre essa mulher? Você tem dúvidas sobre quem foi Eva? Qual o seu verdadeiro significado? Por que que ela fez isso, né? Ou o que que pode se esperar do que ela fez? Nós vamos nos aprofundar no bate-papo queen dessa noite, com um convidado muito especial. O nosso primeiro convidado do sexo masculino, apóstolo Cristiano Ferreira! Sorria! Sorria! Você está no bate-papo queen desta segunda-feira. gente, compartilha aí, Mãe Selma, avisa para todo mundo, avisa que nós estamos aqui ao vivo, hoje em especial com o apóstolo Cristiano nos explicando sobre essa mulher maravilhosa, não é mesmo? Maravilhosa! E avisa para todo mundo que é porque essa semana da maternidade, porque domingo agora a gente vai comemorar o dia das mães, nós vamos falar o verdadeiro significado dessa mulher tão importante. Quero mandar um abraço para minha mãe, Dona Vera, agradecer a oportunidade em nome de Jesus, irmã. Gente, boa noite a todo mundo aí, as mulheres que estão assistindo, as irmãs queridas, é muito importante o assunto de hoje mesmo, está sendo falado, na verdade eu fiquei meio no laço aqui agora há pouco, né, mas conversando sobre esse assunto, e vendo, né, que o bate-papo queen tem trazido algumas mulheres, né, a vida e a história de algumas mulheres da bíblica, da bíblia, eu propus para a Renata falarmos da primeira, né, a primeira é a mãe de todo mundo, você entendeu a primeira, você pega a sequência de todas as outras, né, então, para mim é uma honra muito grande, você pode, depois vai ter perguntas também? Perguntas? Há várias perguntas, não perde, vamos falar sobre ela, né, não perde o, vamos dizer assim, o fio da meada, porque haverão várias perguntas, o pessoal vai mandar aqui, e a gente vai, vai ser, aqui no bate-papo queen, Cris, é assim, a mulherada está lá, manda pergunta, a gente responde, vamos lá, Cris, hoje nós estamos falando sobre Eva, Eva, que foi a primeira mulher, a mulher que Deus criou para ser adjuntora, diz a palavra, está escrito lá na bíblia, Deus criou ela para ser adjuntora, né, de Adão, do primeiro homem, né, criado por ele, pelo Senhor, e eu queria que a gente se aprofundasse nisso, né, qual era o real significado dessa mulher? A primeira coisa, que a mulher que Deus criou não se chama Eva. Não? Qual é o nome? É, filho, é assim, aqui é assim, aqui é assim, ele não se assusta porque eu sou assim. Falando sério mesmo, assim, é, Eva, né, que significa, tem dois significados, esse nome tem dois significados na sua raiz, um é mãe, é como a própria bíblia diz lá em Gênesis, que ela se tornou mãe de todos os outros, todos nós, e também vida, a palavra Eva significa vida, mãe, vida, né. Só que esse nome Eva só aparece em Gênesis capítulo 4, antes, ou seja, quando ela é criada em Gênesis, quando ela é criada, não, perdão, quando ela é formada a partir de Adão em Gênesis capítulo 2, ela não tem o nome de Eva, ela tem o nome de mulher. Então, hoje nós vamos falar sobre duas mulheres que existiam em uma. Tá, aham, entendeu? Sim. Aquela que Deus criou, chamada Adão. Sim. Porque a bíblia diz em Gênesis 1 que Deus criou o homem, essa palavra homem não é o homem masculino, mas é o gênero humano. Humano, tá. Deus criou o homem, Adão. Sim. A palavra Adam, no hebraico, Deus criou Adão, macho e fêmea. A palavra macho, o homem, em hebraico é ish, e mulher é isha, ou seja, Deus criou Adam, ish e isha. Sim. O nome, os nomes, nem Adão, Adão não é o nome do masculino de Deus. Adão não é o nome do feminino de Deus. Adão é o nome do completo de Deus. Foi o pecado que deu o nome pra ela. Eva. Tá, então, beleza. Só um minutinho. Já deu o tio, irmão. Não, peraí, só um minutinho. Então, peraí. Vamos lá. Quando Deus criou os dois, era homem e mulher, macho e fêmea. Sim. Ponto. Foca aí. Macho e fêmea. Macho e fêmea. Depois que os dois pecaram, a partir de, se criou um nome. Eva. Gênesis capítulo 4. Entendi. Não estou dizendo que o nome é um nome de pecado. Não é isso. Eu estou falando que quando Deus criou o homem, macho e fêmea, eles eram completos. Eles tinham a mesma essência. Porque em Gênesis capítulo 1, Deus criou dentro dele, Deus imaginou o seu poder, Deus criou dentro dele, esse ser perfeito, chamado o homem. E quando eu falar homem aqui, não entenda masculino e nem feminino. O homem é o Adão de Deus, ou seja, a criação perfeita de Deus. Sim. Certo? Troca o microfone, peraí só um minutinho. Troca o microfone do pastor que está ruim. Está funcionando bem, irmão. O microfone do apóstolo não está dando para ouvir. Está funcionando bem, sim. Está dando? Melhorou? Aleluia, irmão. Está dando bem. Vai lá, você está ouvindo aí. Então, continua, continua, Cris. Mas, enfim, você vai entender a importância dessas coisas no final aí. Sim. Mas é só te contar um pouco da história. Então, Deus criou em Gênesis 1, dentro dele, a ideia desse ser perfeito. Esse ser que é totalmente completo. Ou seja, homem e mulher, eles formam um ser diante de Deus. Por isso que é dito, né? Deixará o homem, seu pai, sua mãe, o inercial, uma mulher e eles serão uma só carne diante de Deus. Nossa. Hoje, isso acontece? Hoje em dia, isso acontece dentro, quando acontece o casamento. Então, aí eu tenho que voltar em outro programa. Você me convida? Sim. Porque eu sei, irmão, a hora que você souber o negócio, você vai ficar louco. Então, beleza. Não, eu estou falando isso porque, assim, tem gente que... Sim. Não vai entender. Então, por isso que a gente tem que... Começar desde o começo. Desde o comecinho, você tem que ter um pouquinho de paciência aí. Para você entender isso aí, né, irmão? Então, vai. Então, vai. Prossiga. Gênesis, capítulo 1, tá? Gênesis, capítulo 1, Deus cria esse ser perfeito. Esse ser perfeito são dois. Dois, que quando estão diante de Deus, são um. Certo. São casamentos. Sim, é um casamento. Aliança. Eles já nasceram casados. Sim. Certo? Certo. Só que o primeiro a ser formado, a palavra criado é uma palavra. Formado é outra palavra. Uhum. No sétimo... Perdão. No sexto dia, Deus cria o homem. No último dia da criação, perdão. No último dia da criação, Deus forma o homem que ele havia criado. Vocês estão entendendo, né? Quando Deus forma o homem na terra, do pó da terra, que ele havia criado, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para todas as criaturas e todas as coisas que Deus criou nos cinco dias anteriores, Deus nunca usou essa palavra. Deus dizia, haja luz e havia, haja plantas e havia, haja o mar e havia, haja criaturas e havia. Deus dava uma ordem e as coisas se formavam. Se formavam. Quando chegou, na vez do homem, ele falou, não, agora nós vamos fazer. Então, o que que Deus está falando? Aqui eu vou ter um processo. Aqui eu dou ordem. Aconteça e vai acontecer. Aqui nós vamos trabalhar. Aqui vai ter um processo. Então, ele forma no sexto dia o homem. O masculino de Deus. E no oitavo dia, ele forma a mulher. Porque no sétimo, ele descansa. Sim. E no oitavo dia, né? Por isso que o número oito, né? Na tradição hebraica, não significa recomeço. Né? Porque embora Eva tenha saído do corpo de Adão, Eva não foi formada do barro. Eva não foi formada do pó. Adão foi, Eva não. Eva foi formada, como ele diz, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela não foi formada do barro. Ela sai de dentro dele. Ou seja, primeiro entendimento aqui importante. Quando Adão, o masculino, foi formado, Eva já estava dentro dele. Sim. Então, essa aqui é a grande analogia dos casamentos, que a turma fica saindo catando marido e esposa por aí, que parece um bandido desarvorado. Se você seguir realmente a palavra de Deus, saiba que a sua esposa já está dentro de você e assim, já é uma unidade que já foi feita em Deus. Por isso que as pessoas erram, por isso que as pessoas erram drasticamente, por quê? Porque ele sai tentando inventar o seu par. Ele não espera que Deus traga a existência ao seu par. Entendi. Ele inventa o seu par. Em nenhum momento, Adão saiu falando para Deus, olha, eu estou sozinho aqui, tal, 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 tal. Sabe por quê? Como você mesmo falou agora há pouco. Foi Deus que disse, foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Foi o homem que disse, oh Deus, estou sozinho aqui. Preciso de alguém. Só tem bicho aqui. E engraçado isso aqui, engraçado, muito importante, por quê? Porque o homem estava na companhia de quem? De Deus. De Deus. Isso aqui é a segunda quebra. Isso aqui quebra tudo. Essas pessoas que andam dizendo, eu só preciso do Senhor. Deus é na minha vida. Essas frases bonitas, mas mais mentirosas do que qualquer coisa. Então, é uma falta de conhecimento muito grande. E assim, desculpe a expressão, uma ignorância, uma estupidez muito grande dizer isso. Porque Adão estava na presença do próprio Deus. E Adão nunca disse e nunca reclamou para Deus uma mulher ou alguém que ele seja igual. Foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que viu que ele precisava ter uma adjuntora, uma companheira. Ou seja, alguém que ele fosse igual. Porque Deus não era igual, Adão. Deus é o Senhor. Uau, peraí. Então, vamos lá. Adão estava na presença de Deus. E Deus viu que ele precisava de uma mulher. Que ele precisava de alguém que fosse companheiro. Uma companheira, uma adjuntora. É isso? Então, vamos lá. Prossiga. Então, como você estava dizendo aqui, Deus mesmo disse, não é bom que você esteja só. Eu vou formar para você, a partir de você mesmo, a sua igual. Aquela que eu já tinha criado, mas ainda não tinha formado. Então, que já estava dentro de Adão, mas não tinha se manifestado ainda. Assim se formou, então, a mulher. Aquela que em hebraico se diz, isha. Então, Deus fez Adão, macho e fêmea. Deus fez Adão, ish, masculino. E isha, feminino. Isha, 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 mas assim, é só para a gente não esquecer. Isha, isha, é. E aí, o que acontece? Ali. Isso é mais pedagógico, meu bem. Ali. Pedagógico, meu bem. Aqui, eu estou sendo assim. Ali está formado o que é? Ali está formado, então, na terra, o perfeito relacional de Deus. Esse homem perfeito, esse homem perfeito não é um masculino. O homem perfeito é homem e mulher. O homem perfeito de Deus é homem e mulher. Exatamente. Esse é o Adão de Deus. O nome do masculino não é Adão. Sim. Então, ninguém sabe o nome daquele homem. E também, ninguém vem interessar. E também, se quiser chamar de Adão, não é pecado. Não tem problema nenhum. Isso eu estou falando a título de conhecimento. Para você entender, o importante é que você entenda o quê? O perfeito de Deus não sou eu muito bom. O perfeito de Deus não é ela top. É os dois juntos. O perfeito de Deus somos nós diante dele. Juntos. Representando a perfeita relação que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que é Cristo e a igreja. É certo? Porque nós fomos criados por Deus 100%, criaturas 100% relacionais. Sim. Nós somos criados para a comunhão. Nós somos criados para o relacionamento com Deus e com o próximo. E com o próximo. Mas lá, no Éden, isso era uma coisa só. Sim. Relacionar com o próximo era relacionar com Deus. Relacionar com Deus era relacionar com o próximo. Sim. Mas aí houve a queda em Gênesis 3. Sim. O pecado entra. O que é o pecado? É justamente a quebra da relação. Tá. O pecado é a fruta, o que é que era, manga, abacate, abacaxi. Isso aí não vem ao caso. O problema ali, não é que ela comeu, deixou de comer. Comer da árvore era a consequência de algo que aconteceu antes. Que algo foi esse? Aconteceu uma conversa no jardim que Deus não estava no meio. É, isso que eu ia falar. Aconteceu um intruso, né? Veio o intruso e mexeu naquela aliança que havia entre os três. Exatamente. Entendeu? Ou seja, fizeram, arrumaram ali uma conversa onde Deus não estava. Uma conversa fiada. Onde Deus não estava. Então, eu quero falar aqui já para você, ó. Toda conversa, toda ideia, toda coisa onde Deus não está incluído é pecado. Por mais que você queira dizer que é bom, que é legal, lá, 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 etc. Meu Deus. Porque toda conversa onde Deus está no meio, ela é boa. Porque o Senhor Jesus é o centro de tudo. Então, cai, né? Acontece tudo aquilo lá. Depois a gente vai falar. Gênesis 3. Deus dá uma sentença para a serpente, que é o diabo. Deus dá uma sentença para o homem. Diz que vai acontecer com o homem, com a mulher. E deu uma sentença também para a mulher. Em Gênesis capítulo 4. Pela primeira vez, essa mulher é chamada de Eva. Que significa vida ou mãe. Certo? E ali, então, ela começa ali com o primeiro casal de filhos. O primeiro filho dela é Caim. Depois Abel. E aí vem a história. Eles tiveram muitos incontáveis. Não se sabe quantos filhos eles tiveram. Tá? Mas, assim, é importante você entender que hoje nós não estamos aqui olhando para a Eva. Nós demos aqui o nome de Eva só para você criar uma identificação. É, porque como o nosso bate-papo Queen fala sobre rainhas, sobre mulheres, nós sempre... Falando a maior que houve. Isso. Nós sempre falamos sobre uma mulher, sobre um feminino, né? Algo feminino. E tudo a ver com a semana que antecede o dia das mães. Por isso que nós estamos falando sobre ela, sobre Eva. Exatamente. Então, quando a gente falar Eva, que é só para você fazer um link, né? Porque... Para você fazer uma identificação com o nome. Mas a mulher perfeita de Deus, entenda bem isso aqui, ela não é a Eva. É uma mulher chamada Adão. Por isso que quando o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, que em Cristo, ou seja, de volta à nossa origem, não há nem homem, nem mulher. Nem escravo, nem livre. Nem bárbaro, nem cita. Nem judeu, nem gentil. Todos são um só. Um diante do Senhor. Então, essa palavra 1 não é 1, 1, número 1. É uma unidade de propósito. Nós podemos ser, como diz o Apocalipse lá, diz que naquele dia, João teve a visão de milhões, de milhares, de milhares de pessoas diante do trono de Deus. Quantas pessoas ele viu? Milhares e milhares e milhares ou uma? No mesmo propósito? Ele viu milhares e milhares de pessoas, mas aquelas milhares de pessoas formavam uma pessoa só. Que pessoa que é essa? A igreja. A igreja. Então, é muito importante nós entendermos isso, que a mulher perfeita foi criada por Deus, mas ela não era só uma mulher perfeita no tocante assim, do que é hoje, de ser diferente. Um grande engano de Satanás, hoje eu quero ler aqui um versículo para você, para a gente poder falar direito disso. Diz isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a sua mulher foi enganada e caiu em transgressão. Então, sabe, eu não quero ficar aqui me atentando, sabe, ai o que que era, a árvore, o diabo estava enrolado na árvore. Não, isso nem é o objetivo. Essa conversa, a gente já teve ela mil vezes, a gente pode até ter um outro dia, mas os pormenores. Mas eu quero que você entenda a seguinte coisa, como você mulher, pode estar sendo enganada hoje, no mesmo truque. Sim. Porque quando nós fomos criados e depois formados em Deus, não havia entre nós uma diferença hierárquica. O homem em cima e a mulher embaixo. Não, 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 eles eram seres que tinham identidades e formação diferente, o macho e a fêmea, mas somente unidos, somente formando um, diante de Deus, eles eram completos e perfeitos. Por exemplo, ia funcionar, né, ia funcionar. Exatamente, então, essa mulher chamada Adão, entenda bem isso, é a mulher perfeita de Deus. Espera só um minutinho, pessoal, olha só, quem está chegando agora, a live vai ficar salva para você entender tudo o que o Cris está falando. Desde o começo, quando a gente começou, ele deu uma introdução, ele deu uma introdução, e aí você vai conseguir compreender porque que ele está falando que essa mulher se chama Adão e tal, tá bom? Vamos lá. Então, é importante você entender que a sua mãe, segundo a carne, né, ela foi, no seu tempo, na sua geração, a mulher mais linda que jamais houve, a mulher mais perfeita, mais agradável, mais linda, mais inteligente, tudo que jamais houve. Mas é a partir de Gênesis capítulo 3, né, o final de Gênesis capítulo 3, que ela cai junto com o seu, igual, né, o seu marido, e ali a partir dali, das maldições proferidas por Deus, né, que ela acaba recebendo o marido com o seu cabeça, tá certo? Mas antes, ela era uma ajudadora idônea, ou seja, uma ajudadora que lhe compreenda, que lhe entenda a missão. Por quê? Porque era uma coisa só. Então, hoje, dentro da relação do casamento, quão mais isso está afastado, quão mais essa realidade está longe, mais ainda nós temos pecado dentro de nós. Porque muitas pessoas, já falei isso aqui na igreja, muitas pessoas... Você diz, Cris, essa questão das figuras, né, do marido e da mulher. Quanto mais afastados um do outro, o marido vivendo a vida dele, a esposa vivendo a vida dela, mais pecado se encontrará um no outro. Exato. Se os dois estão vivendo, se os dois estão pensando igual e vivendo juntos, né, não toda hora junto, o tempo todo, não é isso que isso significa, mas no mesmo pensamento, no mesmo propósito, numa mesma direção, um guarda a vida do outro, menos pecado. Sim. Só dar um enfoque nisso aqui. Quando, eu já falei também uma vez, nós podemos, nós como casal, como um casal, nós podemos viver uma vida maravilhosa. Os dois indo na mesma direção, conquistando coisas, blá, 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 isso é ruim? Não, não é ruim, é muito bom, etc. O que eu estou querendo dizer para você aqui, é a gênese da coisa. Sim. Como, como Deus criou. O propósito, para quê? O propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus, com o homem e com a mulher, é que eles fossem um na presença dele, um ser perfeito, que expõe uma relação. Sim. Por isso que quando o apóstolo Paulo vai escrever lá em Efésios, capítulo 5, ele fala, né, que o marido deve amar a esposa, como Cristo ama a igreja, e a igreja se sujeita ao seu marido, como a igreja se sujeita a Cristo, etc. E aí você vai lendo aquilo ali, você pensa que aquilo ali é um trato de casamento, e na verdade até é. Só que no final ele fala assim, grande é este mistério. Porque eu me refiro a Cristo e a igreja, ou seja, por que que nós podemos nos casar? Para demonstrar um relacionamento eterno. Então, voltando a falar, nós podemos estar seguindo para o mesmo lugar, nós podemos estar não sei o que, ou seja, mas isso ainda, ainda que seja bom, pode estar cheio de pecado. Quando eu falo que os dois tem que ser um, não é simplesmente nós, eu inventar uma ideia aqui e botar você dentro. Você não entendeu? Sim. Mas é entender a vontade do Senhor. Peraí. Compreender, só um pouquinho, só compreender a vontade do Senhor, e aí nós como casal, nós como um só, nos apresentarmos diante dele para cumprir um propósito. Tá, entender a vontade do Senhor para a vida dessa união. E a realização deles. Então, a vida dessa união, por exemplo, Cristiano e Renata, ou entender o propósito de Deus na terra como um todo. Então, propósito de Deus, quando você fala o propósito eterno de Deus, número um, é se manifestar como uma família. Deus é uma comunhão perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo, mesmo sendo diferentes, são um. Sim. Adão e Eva, né, macho e fêmea, mesmo sendo diferentes, precisam ser o quê? Um. Um. A igreja, mesmo sendo muitos, somos, devemos ser um. Esse um não é todo mundo na ideia do Cris. Sim. Todo mundo na ideia da Renata. Todo mundo na ideia de Deus. É todos entendendo qual é o propósito de Deus. Então, o primeiro propósito de Deus é estabelecer relação perfeita entre nós dois. Como um casal. Nós dois. Como um casal, como família. Certo? Nós dois. Sim. A partir deste alinhamento, ele nos conduz ao propósito eterno que ele tem na terra. O que que tá acontecendo que as pessoas querem realizar propósitos na terra, sem primeiro entender esse e viver esse daqui. Sim. Então, o que que acontece? Você pode tá vivendo vidas maravilhosas, muito boas, legais pra caramba. Só que vocês estão afastados. Nós, como marido e mulher, estamos afastados. Não é que nós estamos afastados, brigados. Não é isso. É nós não nos aplicamos em entender o porquê fomos criados. Entendi. Então, isso aqui já é pecado. Por quê? Tudo a partir daqui vai dar errado. Mesmo que esteja dando certo. Mas, ô Cris, olha só. Para pra pensar. Parei. Que difícil que é. Porque, assim. Facinho. Fácil não é, né? Então, tava um monte de família aí, ó. Bombando. E não é. Sabe por quê? Olha aqui. Foca aqui. Que eu vou falar. Porque, assim, ó. E se existe a ideia que você acha que é de Deus e a ideia que eu acho que é de Deus? Então, aí tem que acontecer o seguinte. E aí? Que é o que a maioria das vezes acontece, né, pessoal? É por isso. Manda a pergunta aqui. Gente, é por isso que nós temos Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima na Terra. Com o Espírito Santo. Trabalhando nela. Ou seja, eu não estou aqui pela minha opinião. Sim. E nem você deve estar pela sua. Claro. É aqui que... Mas por que que acontece isso? Pecado? Isso é pecado. A gente pensa que pecado é... Aí tá fumando cigarro, bebendo cachaça, roubando... Ele roubou um botijão de gás, ele roubou a bicicleta. Não, mas isso aí... É pecado também, mas... Isso aí já são efeitos do pecado. É. Isso aí já rodou, já. Entendeu? Agora, o pecado original é o quê? É se afastar de Deus. É quebrar a relação. É ter conversas onde Deus não está presente. Conversa fiada. Tá. Tudo bem. Aí, beleza. Tá. Deixa eu só um lugar. Agora, conversas como? Igual o que Eva teve. Aí você pensa, mas eu não estou lá naquele dia. Justamente, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida estão dentro de nós. A árvore da vida é escolher Jesus. A árvore do conhecimento do bem e do mal são as nossas ideias. Entendi. Que estão dentro da nossa cabeça. Então, exatamente como a minha mãe fez, eu posso fazer também. A minha mãe que ele está falando é a Eva, tá? A Eva, exatamente. Eu posso me achegar não para a razão que Deus tem, mas para os meus próprios pensamentos. Pensamentos para as minhas ideias. Toda vez que alguém segue as suas próprias ideias, está conversando com o diabo na árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está pecando e nada que você faça no seu casamento, ainda que o seu casamento seja top para os outros, ele não cumpre o propósito eterno de Deus. Por quê? Porque nós estamos desconectados dessa verdade. Entendi. Nós estamos top na sociedade, as pessoas amam a gente, dá dinheiro para a gente, dá brinde, sei lá, brinde, sei lá. Mas estamos em pecado. Olha, só que é o seguinte, mas nós estamos em pecado. Longe do favor de Deus. Que não é nada dessas coisas que eu já falei aqui, mas é o quê? Nós estamos longe do Criador. Sim. Porque nós temos um Criador, gente. Alguém nos fez. E nos fez perfeitos. Perfeitos. Então aquela mulher que estava lá, que se chamava Adão, ela tinha igualdade com o homem, porque eles eram um ser só. Perfeita diante de Deus. Volto a dizer, o perfeito diante, não existe mulher perfeita e nem homem perfeito. Existe os dois. Os dois unidos. Agora entenda isso daqui. São perfeitos quando estão unidos no mesmo propósito de Deus. Escute isso aqui em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo me fala agora, isso aqui é muito sério. Escute isso aqui. Quando você escuta a palavra perfeito, eu sei que todo mundo que está me ouvindo aqui falasse, ah, perfeito não tem ninguém, ninguém é perfeito, lá lá lá. Lá lá lá, lá lá lá, lá lá. Esse é o grande erro. E essa é a grande mentira que o Satanás jogou na sua cabeça. Eu não tenho tempo para falar aqui de tantas e tantas vezes que o apóstolo Paulo, Jesus e outros falaram que nós podemos ser perfeitos sim. Não vou entrar nesse assunto. Mas entenda isso aqui em nome do Senhor Jesus. O que é perfeito para Deus? Não é, eu acabei de dizer, não é o cristiano o perfeito. Não existe. Ah, mas, porque perfeito para Deus não é bom. Perfeito não é aquele cara que é bom em tudo. Isso não é perfeito. Aham. A Renata é uma mulher perfeita. Ela não é, porque ela não é boa em tudo. Não, não, não. Perfeito de Deus não é a mulher ou o homem. Perfeito de Deus é a relação entre os dois. Entendi. Deus não olha nem para a mulher e nem para o homem individualmente. Ele olha para a relação que mostra a ele. Ou seja, nós podemos ter problemas, problemas que eu quero dizer assim, dificuldades dentro do nosso relacionamento de casamento. Mas pode ser um casamento perfeito. Por quê? Porque não é sobre o que nós mostramos para as pessoas para convencê-las. Mas o que Deus está vendo de esforço para vencer as barreiras que você tem e eu tenho para estabelecer diante dele o relacionamento perfeito. Gente, sim, nós estamos falando de uma mulher. Claro. Estamos falando de Eva. E agora eu vou falar da mulher mais maravilhosa que voltou. Isso, vamos lá. É o seguinte. Espera aí. Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Manda aqui no chat. Tem que fazer já. Que a gente vai responder. Não, alguma pessoa perguntou aqui sobre... Cadê? Se isso tem a ver com a questão do julgo desigual. Sim, total. O que é o julgo desigual, irmão? Foi a Marcela que perguntou. É a 2 Coríntios 6, se eu muito não me engano. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Nossa, completamente. Se você parar para ouvir a live desde o começo, do jeito que o Cristiano está falando, completamente. Agora entenda isso daqui. Tem muita gente falando, ah, julgo desigual é casar com gente do mundo, casar com um católico, casar com um espírito, sei lá o quê. Deixa eu dizer para você. Deixa eu dizer para você. O que é o julgo desigual? O julgo desigual é justamente essa separação que eu acabei de dizer para vocês. Então, vocês, os dois podem ser evangélicos e estão vivendo num julgo desigual. Por quê? Porque a mulher já chegou no centro da vontade de Deus. E o cara está viajando na maionese. Ou vice-versa. Mas os dois são evangélicos. São evangélicos, vai na igreja. Então, julgo desigual é o quê? Com os incrédulos. Você não pense que para uma pessoa frequentar a igreja evangélica, sei lá o quê, não é ele o incrédulo. Porque incrédulo não é aquele que não crê que Deus existe. Não vou nem falar. Porque assim, irmão, ah, eu estou querendo me relacionar com as pessoas do mundo. Olha, se casamento entre cristãos já é uma luta, você quer amarrar o seu bode lá no pé do espinheiro. Então, olha, boa sorte para você e Deus te abençoe e que Deus te encha de unção. Porque isso aí já está marcado nas estrelas. Você vai sofrer. Sabe o quê que você vai sofrer? Porque você vai querer um Deus que eu não creio. Não creio, não sirvo, não me interesso. Mas assim, existe... Ó, quantos aqui escutaram, né? O testemunho da irmã Rosângela, da pastora Rosângela, quinta-feira passada. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas... Deus transformou a vida dela, mas foram oito anos passando por lutas e provações. Deus mudando o interior dela, né? Até que o pastor Vicente, hoje é pastor, né? E os dois chegaram nesse Adão perfeito de Deus que o Cris está falando hoje aqui. Exatamente, irmão. Assista a live lá da Renata. Não é impossível, né, Cris? E da pastora... Rosângela. Rosângela, é aquilo lá o chamado casamento missionário. Papa Queen, testemunho. E outra coisa, deixa eu só esclarecer uma coisa sobre aquilo lá. Quando eles se casaram e tudo mais, ela não era essa mulher que é hoje. Ela veio receber a Cristo quando eles já estavam casados. No meio do caminho, né? Olha, gente... Ah, não é? Ah, é café. Ela fez café pra gente. A Andressa está aqui fora, acaba de passar aqui atrás. Não é um espírito, né? Muito obrigada. Aí, aleluia. Pode trazer um... Glória. Alô, Marco, Vinícius. Deus abençoe, meu irmão. Olha só. É difícil. Olha, então, o que eu estava querendo dizer aqui. Se eu muito não me engano, os dois se conheceram e se juntaram quando eles não eram cristãos. Se eu muito não me engano isso. Não, não eram cristãos. Ela se converteu depois. Depois, ela se converte e ele não. Eu quero dizer pra você. Eu não disse aqui que é impossível, não. Porque para Deus não há impossíveis. Mas, você tem que ter uma dobra espiritual. Você tem que ter braço. Porque você viu o testemunho da Rosane, ela teve braço. Eu sei do que ela está falando, porque eu estava lá. Em muitos momentos com ela, eu vi ela só. Eu estive lá nesse tempo, né? Então, eu sei muito bem como era o pastor Vicente. Ele detestava eu também. Mas hoje a gente se ama, graças a Deus. Mas isso que eu quero dizer pra você. Eu não estou sendo proibitivo, nem a palavra de Deus o é. Mas uma coisa eu quero te dizer. Se você não tem força espiritual, uma virada no espírito, nem vai, irmão. Porque você não vai aguentar. Essa mulher que foi citada e tantas outras, sofrem anos e anos e anos e anos e anos. Tem gente que desiste no meio do caminho. Então, se você pode, se você tem esse chamado, se você quer, louvado seja Deus. Deus a abençoe em nome do Senhor Jesus, tanto homem quanto mulher. Mas já sabe, tá certo? Então, nós queremos dizer aqui, o quão Eva, não Eva, mas a mulher chamada Adão, foi uma mulher. Ela realmente, eu acho não, é a figura maior do que seja uma rainha. E isso é tão importante. Veja só, irmãs, é tão importante essa história de rainha, que depois da queda, Satanás é tão sujo, que ele coloca na história da Bíblia, na história do homem, várias e várias rainhas. A grande maioria delas eram totalmente perversas e malignas. Como foi de Isabel, por exemplo. Toda vez, entenda isso, toda vez que o diabo coloca peso pra sujar uma coisa, significa que Deus tinha muita glória ali. Sim. Por isso que ele quer envergonhar aquela coisa. Então, quando você ouve bate-papo Queen, essa coisa de Queen, né, o nome, é uma palavra em inglês que significa rainha. Rainha. Não é porque, ah, vamos botar o nome, vamos inventar o nome. Não, foi Deus. Isso tem um significado de restauração, não ao que Eva foi, mas a uma mulher chamada Adão. Uma mulher de Gênesis capítulo 2, uma mulher perfeita, né, de perfeita... Que era linda, inteligente. Exatamente, de perfeita formação, mas eu volto a dizer, ela, por mais perfeita formação que ela tivesse, e Adão também, ninguém sozinho é perfeito. Porque Deus falou, não é bom que o homem esteja só. E o homem, assim, entenda bem também, o homem não é o masculino. Sim. Tanto o homem pra mulher, quanto a mulher pro homem. Então, o que Deus está dizendo? Ah, eles estão muito sozinhos aqui, não é nada disso. Ele está falando assim, eu criei um ser que na minha presença é a minha imagem e semelhança, ou seja, ele é um relacionamento perfeito. São diferentes, mas são perfeitos, porque são, ou seja, o que é imagem e semelhança de Deus? Não é a Renata ou eu, somos nós. Sempre unidos, sempre juntos. Pai, mãe e filhos, isso aqui é Deus, família é Deus, Deus é uma família. Por isso que nós fomos formados como família, não é porque Deus não tinha nada pra fazer. É porque formando em nós a família, ele é manifestado na terra. Amém. Amém. Então, a mulher que Deus criou e Deus formou, existe uma beleza tão fantástica nisso, porque a palavra idônea ou adjuntora, ela tem uma raiz na palavra, que é a mesma raiz da palavra no grego chamada paráclitos, que é advogado, adjuntor, ajudador, que é o nome do Espírito Santo. Sim. Então, entenda bem o que eu estou falando. Em Deus, Deus não é homem e nem mulher, Ele está muito além disso. Se Ele se manifestou assim, foi pra nos oferecer modelos eternos, mas Ele está muito além disso. Mas, o que que acontece? É dentro da mulher que está a parte geradora de Deus. Não está dentro do masculino, está dentro do feminino. A parte construtora de Deus. De quem vem, né? De quem vem algo. Exatamente. De quem consegue nascer alguma coisa. Tá. E você acha que também, que isso não se manifesta não só no corpo físico, mas também no intelectual? Não entendi. Por exemplo, a mulher, ela gera nove meses, ela carrega criança, a criança cresce, ela nasce. Pode, na maioria das suas vezes, também partir da mulher ideias, partir da mulher... Sim. Tudo a ver, né? Tudo a ver, porque a questão geradora de filhos, a questão geradora da mulher... É totalmente profético. Não é só filho. Meu Deus! Da mulher, desse ser, né? Do feminino de Deus, volta a dizer, o homem traz a semente, a palavra, e a mulher tem o ventre, né? O útero. Nem ele com a semente perfeita, nem ela com o útero perfeito, sozinhos, volta tudo no mesmo lugar. Consegue fazer alguma coisa. Eu, eu sou uma terra e preciso ter uma semente plantada. Volta tudo no mesmo lugar. Plantada. O perfeito de Deus são dois numa relação. Uau, gente. Aí, o que que acontece? Nasce o que for. Quando você lê de novo lá, olha, vocês vão crescer, se multiplicar, encher a terra, coisa e tal. A Bíblia diz assim, e os abençoou e depois disse, encher a terra, multiplicai-vos, tal, tal, tal. A parte que fala sobre dominar e sujeitar é depois de crescer, multiplicar e encher a terra. Ou seja, Deus daria a luz, através deste casal perfeito, que é a imagem e semelhança dele, todas as outras coisas. Ou seja, todo o fator criativo que abunda mais nas mulheres, que é mais, eu vejo, por exemplo, tem gente que vê errado isso, eu sei. Mas esse avanço que as mulheres têm tido nos últimos anos, com inteligência, postos no governo, postos na sociedade, mulher que trabalha, produz inteligente. Aquilo, isso aí, o diabo tem transformado em feminismo. Mas, originalmente, não é feminismo, é o propósito eterno de Deus. É o propósito eterno de Deus. É importante você falar isso, Cris, porque tem muitos homens que frequentam a igreja, que conhecem a palavra, né, mas que não conseguem discernir isso, né. Muitas vezes, quando eles veem as suas esposas tomando atitude, mudando, indo estudar, indo trabalhar. Muitas mulheres, eu conheço muitas mulheres que frequentam a igreja, que são mulheres de Deus, que cuidam da sua casa, né, que cuidam do seu lar. Mas que Deus está trazendo, né, para uma profissão, usando elas na política, usando elas no seu trabalho, usando elas dentro da igreja. E tem muitos homens que não entendem isso, que acham que as mulheres estão passando por cima, acham que as mulheres estão passando dos limites. Que elas foram, muitos, muitos homens, acham que elas foram criadas simplesmente para cuidar da casa, do marido e ponto. Um dia ser a avó e tal. E não é bem assim, né. Um cuidava do outro e o outro cuidava do um. Entendeu? Então, é totalmente de Deus. Quando que você vê que o homem está, a escama do pecado está caindo do homem? Do olho do homem. Do masculino. Quando ele assume qualquer tipo de serviço que a sociedade deu para as mulheres, na maior tranquilidade. Como assim? Explica melhor. Por exemplo, tem um monte de homens que ficam usando gracinha, piadinha, coisa. Por exemplo, o cara lava a louça, o cara arruma a casa, o cara cuida dos filhos. Ah, mas isso é a mulher que faz. Então, aonde que está escrito na Bíblia isso aí? Isso é uma questão cultural, né? Exatamente. Não é uma questão... E a nossa cultura, não é cultura daqui, dali ou de acolá. A nossa cultura, ela vem do céu. Do céu. Entendeu? Agora, é interessante, é importante entender que isso é resquício de pecado. Machismo. Isso é pecado. Isso aí é efeito do pecado. Toda cegueira, toda ignorância é trevas e pecado. Meu Deus. Eu não estou falando para você, seu Zé, vai e vai. Agora, é interessante isso aqui. O faxinão da casa, não é isso? Irmã e irmão. Ixi, isho. Homem e mulher de Deus. Escute. O grande propósito de Deus na sua vida, como casal, é vocês serem como Deus criou. E como Deus criou, um ajuda o outro, o outro ajuda um, para um propósito. Então, não tem quem faz isso, aquilo, aquilo outro. Certo? Porque ambos trabalham para um bem comum. Então, quando a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus, não é o masculino. É esse homem composto de dois. De dois, do homem e da mulher, né? Do homem e da mulher. Então, essa mulher é a rainha mãe geradora de tudo. Ou seja, toda a inteligência, todas as coisas que as mulheres estão botando para fora agora, não deixe Satanás manipular você, irmã, transformando você em uma rainha de Isabel. Seja a rainha Adão, como teve um dia. Essa mulher perfeita, que depois tomou o nome de Eva, isso aí não vem ao caso. Mas essa mulher que Deus criou, não é o homem em cima da mulher, nem a mulher em cima do homem. São os dois num relacionamento perfeito para que Deus possa ser manifestado. Sim. Então, todo o fator criativo, todo esse fator de avanço dentro da mulher, não constitui nenhum tipo de medo para o homem. Se você é homem, masculino, e tem medo que a sua mulher avance, tem pecado na sua vida. Aí você pensa, mas eu não estou fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo. Exatamente. Você pode estar vivendo uma pseudo santidade, uma santidade criada por você mesmo. Que só tirou fora o cigarro, que só tirou fora a bebida, que só tirou fora a adultério, que só tirou fora isso, só tirou fora aquelas coisas. Mas você ainda não entendeu sobre o pecado original. Você combate os pecados sociais. Isso é um pecado, tem que combater mesmo. Mas o pecado original não sai de você. Sabe qual é o meu nome do pecado original? Orgulho. É o orgulho que diz para mim que ela é inferior a mim. É isso que eu ia falar. Porque às vezes ele acha que o que ela fez, ou o que ela está fazendo, né? O sexo feminino, a Eva, né? Ele acha que o que ela fez, o que ela está fazendo, está diminuindo a pessoa dele, né? Está colocando ele num lugar inferior a ela. E não é nada disso. Porque se verdadeiramente os dois estão seguindo a palavra de Deus e entendendo os dois, né? Ele me dando o respaldo, eu dando o respaldo a ele, o crescimento dele vai me trazer honra. E o meu crescimento vai trazer honra para ele. Por isso que lá em Provérbios a mulher... Isso que eu ia falar. Provérbios 31. De Provérbios 31? Eu ia falar exatamente disso. Através da vida dela, através da vida dela, o marido é honrado. É honrado. O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque eles são um. O versículo que eu sempre falo, lá em Provérbios 31. Quando a mãe de Lemuel falou para ele, ó. O marido da esposa de Provérbios é conhecido na porta dos palácios. Os homens que ficavam na porta dos palácios eram os homens de sabedoria, os anciãos. Por que o marido dela é conhecido ali? Porque ela o honra, porque ela o permite ser uma pessoa de sabedoria e estar ali. E os defeitos que ela sabe que ele tem, ela guarda para si. Ela não fica anunciando para todo mundo. Exato. E vice-versa. Mas é que está, irmãos. Volto a falar. Jesus falou assim, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Parece mais um versículo. Ah, todo mundo sabe isso. Esse é o problema. Todo mundo sabe, mas ninguém entende. Quando Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dentro disso aqui está tudo o que você precisa. Tudo. Então, por que que ainda há rivalidade, a competição entre homem e mulher? Onde existia um casal competindo, tem pecado. Volto a dizer, não é nada daquelas coisas, mas é o pecado original aqui, o orgulho. Porque nós não fomos feitos para competir, nós fomos feitos para cooperar. Sim. Então, isso é muito importante. O homem olha para a mulher e veja só que tolice. Para não falar outra coisa. Veja só que perda de tempo. Veja como Satanás está rindo da sua cara. Muitas vezes. O homem olha para a mulher e vê os seus defeitos. E a mulher e o homem, olha para o homem e vê os seus defeitos. Olha, como Jesus falou. São dois cegos. É cego guiando o cego. Ambos caem no balão. Porque eu acabei de dizer que o perfeito, nunca você vai olhar para uma mulher e ela será perfeita. E nunca uma mulher olhará para um homem e ela será perfeita. Sabe por quê? Porque sozinhos, eles jamais podem ser perfeitos. Agora, nós nos unimos aqui com um casal, temos a nossa família, temos dificuldades, temos acertos, tanto isso aqui. Aí você olha, esse aí, esse é um casal desfuncional que não é perfeito. Esse casal aí não é exemplo para nada, aquela coisa. Por quê? Porque tem conflitos. Não, não, não. Se o conflito existe por causa da verdade, ele é perfeito diante de Deus. O ruim é quando está tudo bem por causa da mentira. Um faz acordo com o outro. Gente, anota isso daí, compartilha nas visitas. Um faz acordo com o outro. Essa frase é profunda. Diz a palavra de Deus. Ai daquele que diz paz, paz, quando não há paz. O ruim é quando está tudo perfeito. O ruim é quando está tudo bom. Tudo perfeito. Segundo o padrão desse mundo. Segundo o padrão desse mundo para... Eu estou vendo os problemas que existem, que não é um problema da Renata. E a Renata não está vendo problema em mim. Quais são os problemas que eu, como homem de Deus, vejo? Não são problemas que eu vejo nela. São problemas que eu vejo na apresentação de nós dois. É aqui que nós temos que lutar, irmão. Pare de lutar contra a sua mulher e mulher pare de lutar contra o seu marido. Não é isso. Não é porque ele não faz isso, porque ele não faz... Nós estamos perdendo o tempo. O imperfeito está na... Justamente... Ah, eu faço o seguinte, Renata. Do que você gosta? Ah, eu gosto de camarão. Então. Eu odeio camarão. Mas vamos... Vamos fazer o seguinte. Você come um pouquinho de camarão? Come um pouquinho de bicho a cavalo com ovo aqui? Mas vai ficar lindo. Foi feito um acordo para que a gente não se esbarre mais. Só que o perfeito de Deus era justamente isso aqui. A Bíblia diz, como um homem, como um ferro havia o ferro, assim um irmão ao seu irmão. A gente pensa que é o irmão, né? Não, não é irmão. Todo conserto verdadeiro, toda construção verdadeira vai ter fricção. Vai ter isso aqui. Está tentando acertar, né? Então vai errar. Então o que acontece? Gênesis capítulo 3, eles caem. Homem e mulher caem. Isso, vamos lá. Acho que já deu uma hora que a gente está aqui. Já? Já. Gênesis capítulo 4. Vamos para a parte mais importante. Gênesis capítulo 4, ela é dada o nome de Eva. Só que o tempo passa, Adão, aquele Adão e Eva morreram. Seus filhos estão aqui hoje, nós estamos aqui. E a história poderia, nossa, né? Deus fez macho e fêmea, mas Deus falhou, porque Deus falhou. Assim, entre aspas. Deus falhou, Deus fez dois lá e não deu. Se Deus não conseguiu cuidar de Adão e Eva dentro do jardim, como é que Ele vai cuidar de sete bilhões de pessoas? Vai fugir gente pela janela. Então não é isso. Entenda bem. Porque quando Deus falou sobre Adão, Ele já via Jesus. Então veja só. Lá em, por exemplo, Romanos capítulo 5, Jesus Cristo é chamado de último Adão. Significa que depois Jesus não haveria nenhum Adão mais. Se Jesus é Adão, O último Adão, O último Adão, e Ele é? Quem? Quem é a sua Eva? Quem é a sua Eva? Quem? Então, vamos voltar à história. Lá em Gênesis capítulo 2, Deus diz, Não é bom que o homem não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele uma ajudadora que ele seja idônea. Uma pessoa que ele seja igual. E a Bíblia diz que Deus fez Adão cair num profundo sono. Sono. Uma das linguagens da Bíblia para sono é morte. Várias vezes, várias vezes. Sono da morte. Quando Jesus foi na cruz do Calvário, A Bíblia diz que ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E ele ficou três dias morto. E no terceiro dia, ele... Ressuscitou. Ressuscitou. Então, Jesus pegou no sono. Entre aspas. Sim. Diz que da costela de Adão, Deus tirou... Uma mulher. Da costela onde é que, irmão? Dá para ver aqui do lado. A costela é aqui do lado. Sim, direita. Tirou da sua costela e fez daquela costela um corpo novo. Sim. Aonde foi que o soldado romano fincou a lança em Jesus? Do lado. Direito da costela. Feriu ele ali. Sim. E dali, então, sai o corpo de Cristo, que é a sua... Igreja. A Bíblia começa... Deus trazendo à luz um casamento, um casal. Sim. E ela termina em Apocalipse 1 de 2 com um casamento, que é as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Onde Jesus está casado com quem? Com a igreja. Que você critica, que você fala mal, que você fala um monte de abobrinha. Que é chata, que não tem... Entendeu? Mas é justamente, quem fala mal da igreja... É chata para as pessoas que falam mal, tá? Fala mal do que quer que seja. Sabe por quê? Fala. Porque não entende, não tem revelação. Fica perdendo tempo com um iê, iê, iê e não vai buscar Deus para saber a revelação preciosa. Então, a igreja... Deixa eu ler para você como é que é a Eva nova. A Eva que não vai falhar. A Eva que não vai trair, não vai acontecer nada. Não, e é muito importante, quando ele está procurando o versículo, que a gente pare para... Porque assim, defeitos tem mesmo em todos os lugares. Na nossa família existem pessoas com defeitos. Nossos parentes, na nossa casa. No nosso trabalho, na nossa escola. E numa comunidade onde existem pessoas tentando melhorar, buscando a perfeição, também vão acontecer. Sim, nós temos... O ser humano, ele tem a tendência de sempre ir para o lado ruim das coisas. De verificar o lado mal, o lado ruim. E quando a gente para para pensar e começa a analisar quantas coisas boas a gente já viveu... Por exemplo, na vida da igreja, quantas coisas a gente já viveu junto, que foi bom... A gente começa a entender que realmente as coisas podem ser muito melhores se nós começarmos a olhar dessa maneira. Pode ler. Vamos falar então sobre o último Adão e a última Eva. Cristo e a sua igreja. Eu quero ler para você aqui um trecho que está em Efésios capítulo 5. A partir do verso 25. Maridos, amem as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja só, irmãos. Quem é o alvo do amor de Jesus? A igreja. Então, se Jesus ama a igreja acima de todas as coisas da terra, por que a gente coloca a pessoa que Jesus ama em último lugar da nossa vida? Pense sobre isso. Vamos encerrar com essa pergunta. Não, continua. Ele amou a igreja e se entregou por ela. Não é amor, não é amor. Porque amor é atitude, mais do que palavras. Para que a santificasse, tendo a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo, olha só essa mulher. Uma rainha, uma igreja, gloriosa. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Porém, santa e sem defeito. Amado, escuta isso aqui. Eu sei que vai dar problema na sua cabeça agora, porque você está na terra, talvez. Deixa eu falar uma coisa. A igreja não tem defeitos. Sabe por quê? Volto de novo. Porque não é... Ah, mas toda vez que você vê na igreja defeitos, essa pessoa está longe do corpo, mesmo estando na congregação. Sim. Porque o que é perfeito diante de Deus? E sempre vão haver pessoas assim. O que é o perfeito diante de Deus? Eu acabei de dizer várias vezes aqui. O perfeito é um. É um. Unidos à unidade. Eu tenho defeitos pessoais. A Renata tem defeitos pessoais. Sim. Aonde é que isso aqui é destruído? Quando eu me uno a ela, ajudando ela e ela me ajudando. Mesmo sabendo de tudo isso, um ajudando o outro. Não, mas não. É porque eu sei disso. De que eu vou me unir. Entendeu? Então, eu não tenho medo de me unir com uma pessoa que tem defeitos. Não tem nenhum tipo de medo. Sabe por quê? Porque eu nasci para isso. Meu Deus. Eu nasci para me unir a uma pessoa que sem mim é incompleta. Lembra que eu falei? O completo e o perfeito diante de Deus não é ele e nem ela. São os dois. Os unidos, juntos. O Adão. O perfeito de Deus. Meu Deus. Então, vir para a igreja onde tem pessoas dando problema é a melhor coisa do mundo. Porque você achou o seu ministério. Qual é o seu ministério? O da reconciliação. Se ajudar aquela pessoa nas suas imperfeições. Porque quando Jesus vê, quando Jesus olha para a igreja, ele não está olhando fulano, beltrano, ciclano, blá blá blá. Ele está fazendo isso, aquilo outro. Ele está fazendo se nós, ele está vendo se nós estamos nos unindo um ao outro para minimizar as imperfeições que nós temos. Meu Deus. Nós, irmão, não tem homem bom e nem mulher boa. O perfeito de Deus não é o certinho. Ah, ela é certinha, ele é certinho. Não, não, não. Isso aí é demoníaco. Isso aí é diabólico. Eu queria fazer tantas perguntas, mas é que não dá tempo. O perfeito de Deus somos nós, alinhados diante dele. E todos os acertos que eu tenho que fazer, não são acertos na Renata. Eu não tenho que fazer acerto nela. Eu tenho que fazer acerto na nossa relação. Sim. Eu estou entendendo. Vocês estão entendendo? Então, é importante. Isso aqui, cara, meu Deus, Jesus. É muito, muito importante. Isso aqui muda tudo. Tem gente orando, Senhor, muda. Vou falar de mim, eu já orei. Ela também já orou, você também está orando. A Andressa orou com o Marco Vinícius, que eu sei. Senhor, muda o Marco Vinícius. Vamos falar de onde ele, mas você não está o palmeco. Senhor, muda o Marco Vinícius. Porque o Marco Vinícius é isso. Porque a Andressa é aquilo. Porque a Renata é isso. Essas orações, Deus assim, eu vou falar para você. Deus assim, teve bom humor e deu risada. Porque isso não é oração. A Rosângela falou sobre isso. É vomitar o egoísmo. O egoísmo. Tipo assim, o que você... Escute em nome de Jesus. Porque aquele que é de Deus, ele não ora para Deus mudar o outro. Porque eu preciso que o outro seja mudado. Não, não, não. Ele fala, Senhor, qual é a vontade do Senhor na minha vida com a minha esposa? Então, o Senhor venha nos mudar. Me ensina. Eu não quero mudar a Renata para que ela fique adequada ao que eu quero. Eu quero que ela seja transformada para ser agradável a Deus. Porque se ela for agradável a Deus, ela vai ser a melhor mulher do mundo. Sim. Obrigada, irmã. Mesmo que não me agrade, mesmo que não me agrade. O objetivo do homem, orando pela sua esposa, é que ela seja a melhor mulher para Deus. Mesmo que através disso, ela não seja a melhor mulher para mim. E está cheio de mulher querendo Deus e tem um bando de cara aí também. Que faz de tudo para... São pastores da nossa igreja. Eles cuidam dos casais, do Ministério de Casais aqui da igreja. Existe um tempo, um período que vocês passam com eles. Nós também podemos ajudar na medida do possível, né, Cris? Mas a gente fica, na maioria das vezes, com os líderes. Eu vou... Pode, pode, pode. E, assim, o assunto de hoje, a mulher de hoje que nós estamos falando que é Eva, a igreja do Senhor Jesus, eu e você, nós, juntos, unidos, é um assunto muito profundo. A gente pode até dar continuidade. Sim, pode. No próximo bate-papo, Queen, porque é muito profundo, né, Cris? Sabe, assim, deixa eu dizer uma coisa diante de Deus. Nós aqui na Petra temos, né, faz tempo que temos o grupo de homens, Timóteo, Timóteo e mulheres. Vai mudando os nomes, mas essa ideia, né, de grupo de homens e grupo de mulheres, desde quando a Petra começou já teve. Mas deixa eu dizer algo a você em nome do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que não tenha grupo de homens e nem grupo de mulheres. Ah, então, por que vocês estão fazendo? Porque nós ainda somos empobrecidos no entendimento e na transformação. Porque era para estar todo mundo, né, junto. Até as crianças, né, Cris? Num bloco só, sim. Num bloco só. Até as crianças. Tá entendendo? Porque, veja só, eu tenho um monte de habilidades e qualidades, eu, eu, Cristiano, que a Renata não possui. Sim. Mas da mesma forma ela tem habilidades e qualidades que eu não possuo. Então, por mais que eu seja bom, eu serei imperfeito. E por mais que eu seja boa, eu serei imperfeito. Então, o que Deus quer? A gente junto. E nós nos apresentemos diante dEle, porque ali vai estar uma verdadeira máquina do reino de Deus. Amém. Entendeu? Que é aquilo que Deus criou e sonhou um dia. Amém. Que o pecado destruiu. Então, irmã, em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra no seu coração. Né, eu sei que, muitas vezes, eu tive que, muitas vezes, transbordar para o lado do masculino. Mas, só para você entender o todo, a mulher, a Eva, ela não está perdida nesse assunto aqui, não. Entendeu? A Bíblia diz aqui, que a mulher é a coroa do seu marido. Ou seja, para que ele seja um rei. Ele precisa ter uma rainha, uma queen. Exatamente. Então, por quê? Porque quando Deus olha, ele não vê um reizinho e uma rainhazinha. Ele vê o reino sacerdotal. Aleluia. Uhul! Gente, olha só. A gente vai ter que terminar, Cris. Eu terminou. Vamos ter que continuar esse bate-papo queen no próximo programa. Para. Agora a gente vai falar, vamos continuar falando sério. Deus. Antes da gente terminar, eu quero dizer para vocês sobre que a gente vai terminar esse assunto na próxima segunda-feira. Pode ser? Pode. No próximo, no próximo bate-papo queen. Avisa para todo mundo. A gente vai terminar esse assunto. Se você ficou com dúvida, a live vai ficar gravada. A Andressa vai editar e vai colocar de volta aqui. Você anota. E na próxima segunda-feira a gente pode responder aqui. E quando voltar também, irmãos. Eu estou preparando isso, mas quando voltar. Os cultos presenciais. As escolas e tudo. Eu vou trazer uma série de mensagens detalhadas sobre isso. Porque isso, se nós entendermos isso, irmãos. A gente vai, nossa, a gente vai deslanchar em várias coisas. O que a Bíblia diz em Oséias. O meu povo é destruído. Porque lhe falta conhecimento. É porque lhe falta oração. Não é porque falta vigília, nem culto, nem canção. É porque lhe falta conhecimento. E conhecimento. Da onde, quem me criou. Por que me criou. E para onde eu estou indo. Precisamos ouvir e praticar tudo isso. Tá bom, irmãs? Irmãos. Antes da gente terminar, eu quero dizer, né Cris? Uma coisa muito importante. Você precisa se inscrever nas redes sociais da nossa congregação. Irmãos, para quem não entendeu ainda, eu vou falar. Com essa quarentena, as pessoas que acham que a tecnologia era coisa do futuro. Não é mais. A tecnologia é o presente. Nós não estamos nos vendo, né? Nos abraçando pessoalmente. Mas estamos unidos e juntos virtualmente. A gente está conseguindo ouvir a voz uns dos outros pelo WhatsApp. A gente está conseguindo obter informações sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, na congregação. Você precisa chamar todos os membros da sua família. E pedir para se inscrever no canal do YouTube do Ministério Petra. Curtir as redes sociais. A gente precisa de mil inscrições para a gente poder transmitir de qualquer lugar da cidade. Isso, para a gente poder transmitir de qualquer lugar da cidade pelo YouTube. Então, você precisa chamar todo mundo. Porque eu sei que tem muita criança que já tem celular. Pegue essas crianças. Mande lá curtir no joinha do YouTube. Para que a gente atinja esse número de pessoas. Para que o mundo lá fora saiba de uma palavra tão poderosa como essa, não é verdade? Você precisa entrar no Instagram. Curtir a movimentação do Ministério Petra no Instagram, no Face. Porque como eu já falei aqui para as rainhas, para as queens. Se você não usa essas ferramentas para transmitir as boas novas do Senhor. Elas usam você. Você é um viciado em ficar olhando as coisas que acontecem. Live de outra igreja. Não tem nenhum problema. Seja abençoado. Mas passe também aquilo que tem edificado a sua vida. Que tem trazido sustento para você, para a sua casa, para a sua família. Compartilhe com as outras pessoas. Tá ok? Pega no seu stories. Compartilhe as redes sociais da igreja. Os comentários e as postagens do Queens. Dos irmãos. Às vezes tem alguma postagem que você goste. Lá no Devocionais da Petra. Faça isso. Tantos vídeos. Quantos vídeos a gente tem, Andressa, no YouTube? No Ministério da Petra. Tem muitos. Muitas pregações. Muitos conteúdos. Edificantes. Vocês sabiam que nós recebemos muitos comentários. De pessoas que não são da nossa congregação. Que escutam as pregações. Que estão fora do Brasil. E acompanham as redes sociais da Petra. Você que é filho dessa casa. Você precisa ser abençoado. Isso é uma semente que você está plantando em favor da sua casa. Que é a sua congregação. Então. Não é isso mesmo, meu bem? Faça isso. Compartilhe. Se inscreva no YouTube. Isso aqui não é papo de blogueira. De blogueirinho. Isso aqui é um papo sério. Porque a comunicação da igreja. É um ministério muito importante. Tem que dar alguns serviços para a Andressa. Que não faz nada. Muito importante. Ela está aqui sozinha. Fazendo tudo isso. Editando, vindo, arrumando as coisas. Mexendo. E essas coisas precisam. 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 É verdade o que eu estou falando. Isso tudo precisa assim. Fluir, entendeu? E isso vai acontecer através da sua ajuda. Tá bom? Então assim. Até que a quarentena. Que já passou de quarentena, né? Já está indo nem sei para quantos dias. Até que tudo isso acabe. Vamos manifestar Cristo através das redes sociais. Da congregação que você frequenta. Da panela que você come. Tá bom? A comida maravilhosa que você come. Vamos orar. Posso terminar? Sim. Vamos orar. Quero orar por você, irmã, em nome do Senhor Jesus. Mas antes quero deixar uma palavra final. Irmãs. Todos vocês. Vocês foram idealizadas. Vocês foram sonhadas por um Deus perfeito. Amém. Para um objetivo. Amém, Jesus. Vocês têm uma razão. Vocês foram criadas para se unir ao homem, o homem e a mulher e se tornarem uma resposta perfeita de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, rompa todos os laços com todas as falsas rainhas que Satanás veio trazer depois, como Jezabel, como espírito de manipulação. Você não precisa manipular e nem trabalhar para fazer nada dessas coisas com seu marido ou com quem quer que seja. Amém. Mas procurar saber a gênese da sua criação. Você foi criada como uma rainha em Deus e formada junto para um propósito lindo e maravilhoso. Ninguém, a não ser você mesmo, pode abdicar desse lugar que Deus preparou. Amém. Ninguém pode tomar o seu lugar. Por isso, irmã, em nome do Senhor Jesus, toda irmã se fortalecendo na verdade do Senhor, saiba, ninguém pode tomar o teu lugar. Ninguém pode tomar o seu lugar diante de Deus. Então, você tem ali o seu lugar garantido. Que essa palavra esteja no seu coração, para que você não ande como as falsas rainhas que Satanás levantou, mas como aquela que Deus sonhou, planejou e formou. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela vida da esposa que o Senhor me deu, que está aqui comigo nessa noite. Também, a Deus, pela vida de todas as outras irmãs, todas as mulheres. Agradecemos a Deus pela vida da Andressa que está aqui. Todas as mulheres que estão nos assistindo, em nome do Senhor Jesus, eu como homem, eu como masculino de Deus, abençoo a todas vocês, como Pai espiritual nessa casa. Em nome do Senhor Jesus, abençoo o seu entendimento, que caiam dos seus olhos toda a escama. Você encontra em Cristo o seu verdadeiro valor. Amém, Deus. Seu verdadeiro valor, como diz a Bíblia, excede as joias e as pedras preciosas. Amém, Jesus. Seu verdadeiro valor não vem das palavras de lisonja de um homem que talvez está interessado no teu corpo, mas é alguém que deu a vida para salvar o corpo, a alma e o espírito. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Obrigado.